Eu me tornei empreendedor em 2012. Antes disso eu era advogado e aí eu vi aquilo, eu achava super interessante o outro lado da mesa. Eu acho que isso foi acendendo uma veia empreendedora e aí foi quando eu abri minha primeira empresa e desde então trabalho sempre como empreendedor. A gente sempre fala que nuvem é uma das inovações da área da tecnologia da informação. Só que as empresas, especialmente ali no começo, tinham muita dificuldade em usar e usar todo aquele potencial que essa tecnologia trazia. E por outro lado, a gente via com as grandes empresas começando a usar nuvem em uma quantidade relevante, segurança passou a ser o principal problema, a maior dor dessas empresas. Então hoje a CleanCloud é uma startup de Cloud Security que tem um produto que faz verificações na sua nuvem e também ir no detalhe de mostrar exatamente quais são as vulnerabilidades e até mesmo um passo a passo para remediar. A base da infraestrutura sempre foi em AWS e ao longo desses anos a gente migrou para um ambiente serverless, que é uma tecnologia mais nova dentro da nuvem e que permite que eu tenha uma escala muito mais simples. Quando você vê que um cliente está resolvendo um problema e você fez a vida dele mais fácil porque você criou um produto, traz muita satisfação. A gente está em uma conexão de dois mercados que estão crescendo de forma acelerada, que é Cloud Computing e segurança da informação. E a gente quer aproveitar isso e se posicionar com a empresa líder nesse segmento no Brasil, América Latina, e lá fora em não muitos anos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto